Em um recipiente alto que possa ir ao micro-ondas, coloque o milho, a água e o sal. Misture bem e tampe com um filme plástico. Fure em cima para sair o vapor e leve ao micro-ondas de potência alta por até 8 minutos. Retire o papel filme, acrescente sal a gosto. Está pronta essa delícia!